Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês fortaleçam no like, compartilhem nas suas redes sociais e me sigam lá também, fechou? Tô aqui hoje com o Monster, com os meus dois filhos e com toda a galera aí, geral, pra dar uma volta de motocross, né velho? Fechou? Então bora lá aqui com o rapaziada. Bora Monster, vamo que vamo, mano. Chinelo, ó. Você vai deixando aquele like e é nóis, bora. Bora, bora. Bora aí, Enzo e Tiaguinho, vai mano, vai aqui na minha frente, vai filho. Só me acompanhar. Compartil o Monster lá. Pelo amor, Tiaguinho então nem se fala. Pode ir na minha frente, Enzo, pode ir na minha frente. O Enzo e o Tiaguinho só dá trabalho. Tô aqui com o Monster, com o Jess, com o Tiaguinho e com o Drake, mano. Se eu esqueci de alguém aí. É nóis. Vamo que vamo, que porra, olhe na filha, né? Vamo que vamo. Acompanha aí, mano. Tá acompanhando, mano. Demorou, bora. Eita. Caraca. Essa moto é embrasada mesmo, hein, Monster? Hã? Essa moto é embrasada mesmo, corre pra caramba, velho. Alguém bateu em mim aí, pô. Cuidado aí. Cuidado aí. Calma aí, Cauã. É Enzo, pô. Enzo? É. Ah, precisava querer aquele seu primo? Desculpa aí, Monster. É Jess, pô. Cuidado aí, ô Enzo. Cuidado aí, Monster. Vai falando onde a gente vai que... Nossa, rampou, velho. Ô, louco. Aí sim. O barato é louco. Vamo rampar aqui, ó. Ah, não deu não. Nossa, aqui é essa curva. Se tiver errando, eu vou, hein. Cuidado aqui, ó. Nossa, mano. Olha, quer fechar. O Thiaguinho é doido, velho. Subi no morro, velho, Monster. Olha aqui, olha aqui. Ô, para aí, para aí, galera. Pera aí. Vai lá pra baixo se cair. Vamos rampar aqui, ó. Nossa, se caindo. Pô, louco. Tá louco? Se cair aí, já era. Vamos cair aí, já era. Vai rampar aqui, não. Acho que não tem nem condições, cara. Olha aí seu filho, galera. Calma aí. Ô, Thiaguinho, ô, Enzo. Cuidado aí. Vem, sai da beirada, ô, Thiaguinho. Vamo lá, filho. Nossa, velho. Dá um esporro nele aí, Monster. Ah, é a próxima vez por trás, cara. Olha lá, os dois. Ô, você tem que ver aqueles seis agora. Um tava voando, pulando o morro e o outro passou por baixo, velho. Pode pegar um pneu na cabeça do outro. Né? Pelo amor, velho. Cuidado aí, Enzo. Tô indo na frente, tô fazendo uma coisa dessa aí, velho. Por Deus. Você viu, você ia parar a moto pra bater. Caraca. Mano, não tem um rolê que a gente dá que eu não caio, velho. Esse aqui eu tô passando em táxi, por enquanto. Um leso, né, aliás. Todos eu caio? Eu não sou muito acostumado em areia, não, velho. Você não tá acostumado em areia ainda? Ah, não. Quase que não é vacilou agora, hein? Quase, né? Tá vendo os dois. Um de cada lado. Eita! Onde que... É aqui, ó. É esse que se empenha lá, rapaz. É só pra quem sabe. Nossa, Enzo! Cuidado! É esse que se rampa. Tá risada ainda, tá vendo, mano? Olha o grau. Olha o grau, ó. O menino aí é terrível, velho. São, são dois arteiros. Vão acabar me derrubando ainda. Essa minha moto aqui tá andando muito, velho. Tá foda demais. E aí, Tiaguinho, o que tá achando aí do rolê com o seu irmão aí? Tudo susto, olha aqui, ó. Da hora, né? Olha o grau, olha o grau. Olha o grau, olha. Aí, Enzo, aprende com o seu irmão aí. Cuidado aí. Nossa. Vira aqui, galera. Nossa, cara. Quase bati na ponte. Eita, nós. Eita! Caraca, quem te voou aí? O Tiaguinho. O Tiaguinho é louco, cara. Não tô falando sério. Pô, Tiaguinho, cuidado aí, velho. Nossa, mano, já tá louco andando ali agora, velho. Mano, passou um triscão na minha moto aqui, que eu não vi nem a coisa. Não, de cabeça. Tá na frente? Então, já passaram, já, bora? Bora. Nós vamos parar onde aqui no final da trilha? Nossa, mano. Uma loucura. Ah, vamos ver aí. Vamos subir aqui, vamos subir. E aí, Luiz, quem tá achando o primeiro rolê aí? Mano, top, velho. Fizeram com a visão. Aí, ô, moça, esse é o Luiz que eu te falei, mano. Que é o meu parceiro. Pode crer, mano. Já apresentou ele mais cedo. Pode crer, mano. Que bom, então. Ó, parece que não vai ter que subir aqui. Ó, 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 ó o Thiaguinho. Ô, Thiaguinho, velho. A galerinha com a Mini Hornet aí tão bem loucão, mano. Os caras vêm flutuando, mano. Os caras vêm voando por tudo, velho. Ó, Eli. Ó isso, ó isso. Senhora, mano. Mais louco que o outro, velho. Não tem uma que ele não voa. E ele corta a caminha, ele é esperto, velho. Thiaguinho é embrasado, ele vai. Esse daí é um moleque esperto, né? O ALN perde feio pra ele, velho. Se ele pegar na rodovia. Na cidade, velho. Eee, o Enzo caiu. Enzo, Enzo. Putz, velho. Moça, bota aí, bota aí, moça. Pô. Caiu, caiu. Caiu o Enzo, machucou-se. O cara caiu, mano. Vamos lá. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Meu Deus. Nossa. Não tá a motinha dele aqui. Onde que ele caiu? Cadê ele? Enzo. Caraca, velho. Cadê ele, mano? Tô correndo desesperado. Tô descendo aqui pra ver se ele tá... Já voltei aqui, já voltei. Machucou? Tá doendo a perna, né? Tá doendo a perna? Cuidado aí, hein. Semilinar inteiro. Nossa, velho. Não vai no embalo do Thiaguinho aí, moça. Eu falei pra você que não ia prestar, cara. Thiaguinho, cuidado, Thiaguinho. Não vai. Thiaguinho, você é mais... É. Influenciando a coisa que ele erra. Machucou aí, ué. Não, machucou não, machucou não. O que mais é boa, pesado? Ó, ó, ó. Ó o Easy já cortando o giro, velho. Tem que pedir pro pai de vocês comprar uma motinha de trilha pra vocês virem aqui também, Essas aí não é muito bom pra trilha, não. Não, essa aí não é muito... A gente deve tá escorregado. É, mano. Escorregou o pneu, né? A gente fez o pedido das motinhas pra fazer trilha, mas não chegou ainda, tá ligado? É, mano. Tô ligado. Ó, cuidado aqui, porque essa aqui é a parte mais perigosa da trilha, hein, cara. Vamos rampar, galera. Ó, só no grau. Isso aí já era. Cuidado aí. Cuidado aí, ó. Meu Deus, velho. O cara caiu. Cadê? Nossa, velho. Meu Deus, velho. Olha o Tiaguinho, onde que tá? Fude, o barato é a moto do monstro aí. Cadê? Nossa, velho. Tiaguinho, ó. Deixa eu levantar tua moto aqui, monstro. Volta aí, velho. Escorreguei aqui. Meu Deus, meu Deus do céu. O cara é louco, velho. O cara vai se matar, mano. Cuidado, isso eu falei ainda. Essa aqui é a parte mais perigosa da trilha. Vou dar um esporro no C, moleque. Olha lá embaixo, olha lá embaixo. Meu Deus, velho. Ainda bem que você bateu ali embaixo no aquele negócio ali, senão, velho, é... Nossa, a profundeza disso aqui, velho. Tem mais um subir no barranco lá ainda. O que é que ele tá correndo lá? O que é que tá correndo lá? Ele tá se matando aí, irmão. O que aconteceu? Foi só mal o Tiaguinho. Tiaguinho já tá aqui, filho. Ele foi mais ligeiro do que eu, mano. Eu fui descer pra ajudar. É, mano. Estão terrível, filho. Eles são mais ligeiros que qualquer coisa. É, mano. Vamos lá. Bora, galera. Tem que andar mais devolvendo lá, senão ficou pra hora, né? Cuidado aí, velho. Tem que machucar muito, hein? É a parte mais perigosa da trilha. Grau. Tem rampa aí? Uh! É! Ó, caraca, velho. Ó, agora aqui tem que descer pra ela. Só indo embora. Cuidado aí, Izo. Nossa, Izo. De novo? Capoto, velho. Você tá bom, filho? Porra, velho. Você tá bom. Nem você tá bem, mais. Putz, que capoto, Enzo. Ai, com calma aí. Só vi ele voando, velho. Parece o bonequinho Churky, tá ligado? Já tá aqui, já, velho. Ó o Churky de novo. Cuidado aí, Enzo. Aí, já vamos, vamos. Bora, bora. Devagar, 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 Enzo. É sério, que aqui é só embalo agora. Nossa, vai morrer ainda, moleque. Sua mãe vai matar eu. Vai ter boa, Manu, senão você vai acabar se machucando mundo. Ó, ó. Fazendo a curva aqui, ó, moleque. Ó, vamos levar vocês no lugar ali que é bom pra fazer manobra. Cuidado aí, vocês dois, cara. Cuidado aí, cuidado aí. Caraca, velho. Ó, seguinte. Pra onde? Arreta. Pera aí, deixa eu ver aqui onde é. Ah, não é pra cá, ó. Pera aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá lá, hein, moça, onde quer? Liga meus bons. Caraca, quase bati aqui no Luiz. Eita, mano, os caras... Eita. Ai, ai. Beleza. Vai fazer o seguinte, ó. Ah, fala, moça. Manda aí. Aqui, a gente vai pegar aqui. Beleza, aqui tá bom. Nossa, velho. A gente vai sempre reto. Sempre reto, me acompanha. Bora, 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 bora. Agora aqui, sim, vocês podem acelerar. Ai, 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 ai. Pô, Drake, não caga, velho. Me derrubaram aqui. É isso. É o Cruze que tá na voz. O que aconteceu aqui, velho? Nem eu sei, eu tô perdidão, mano. Pera aí. Derrubaram aqui também, eu rolo. É, passei, mostro o foco, vim do fundo ao topo. Eu sou um rap star. Tá fofo, então deixa estar. Garoto, eu sou um rap star. Dizem que sou louco, só que louco é pouco. Eu sou um rap star. Tá fofo, então deixa estar. Garoto, eu sou um rap star. Fui diagnosticado, um louco consciente. Caraca, velho. Esperando vocês aqui perto da aldeia. Nossa, quase batia a cabeça na rocha. Vamos esperar aqui, Wenz. Uh, uh. Olha o Tiaguinho. O bicho é louco, velho. Ele é louco mesmo, mano. Ximaria. Ó, o Enzo tá como? Gastando pneu, né Enzo? Porque se vai querer andar de motinha, não vai ter. Aí, Enzo, parabéns. Você tá acelerando aqui, derrapando. Aí, Enzo. A galera tá chegando aí. Raspa o meu, fala. Fala o meu. Seu dog malzinho. Chegamos já. Raspa o meu. Já, já. Bora, bora, bora. 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 Ó, vem devagar, mossa. Eita! Que ele tá falando? Aconteceu, aconteceu. Putz, monstro. Meu Deus, velho. Quem bateu em mim? Você caiu sozinho. Aconteceu, velho. Cadê minha moto? A moto dele. Aqui, aqui, aqui. Que foi, monstro, pô? Você tá bem, monstro? Não tá aqui, não, sua moto. Você tá bem, monstro? Eu vi ela voando lá pra baixo, mano. Eu também. Ela voando lá pra baixo, mano. Ela voando lá pra baixo. Ali, ali. Achei, achei. Achei. Cadê, mano? Tá aqui, ó. No final. Aqui embaixo. Fica lá em cima, vocês. Deixa só eu e o Drake pegar aqui. Não, procura da moto do monster. Aqui embaixo, ó. Caraca, velho. Não tem que cair, o monster. Leveu um tombo. Olha ela aqui, ó. Olha o que tem aqui. Capoto, velho. Eu só vi girando o mundo. Morro difícil de subir aqui, velho. Vamos ver se não quebrou alguma coisa. Bora. Nossa, não dá sentido no computador, não. Quebrou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quebrou. Os caras estão preocupados com a moto. Quebrou algum osso, monstro? Ah, a moto ainda tá de boa. Caiu de bunda. Virei o mortal pra frente, velho. Não tá aí pra mim te levar até lá em cima. Dá não. Vai quebrar aqui sua rabeta. Vamos subir. Bora. Eu vou a pé mesmo. Meu Deus, cara. Eu só vi. Olha o Tiaguinho. Tiaguinho, volta aqui. Olha lá. Quem que foi que bateu? Ah. A gente tinha uma pancada. Ah, eu não. Caraca, monstro. Caraca, eu te dói. Que grito meu melhor, hein? Eu consigo voar. Mano. Bora, bora. Ô, tem que tomar mais cuidado aí. Ô, Tiaguinho. Nossa, meteu a roda aqui no meu braço, velho. Cê é louco. Cuidado, velho. Alguém te bateu em mim. Foi o Tiaguinho. Eu senti a porrada ali. Carabéns, mano. Não tá com o pininho, não. Não é, peão. Eu só ouvi o grito do monstro, porque eu tava bem lá atrás e não vi vocês. Ó, bateram de novo. Nossa, ele voou muito. Ô, devagar aí, galera. Bate no monstro, não, pô. Vai acabar matando o tio aí, ô, Tiaguinho. Eita, mano. O cara que ola pra baixo, velho. Cadê? Cadê? Quem é que ola pra baixo? Aí, o Tiaguinho caiu aqui. Vai, volta, volta, volta. Tiaguinho é mais louco aqui. É eu aqui, mano. Ai. Ai, tô correndo. Caramba, que desmato. Pum. Eu nem tava mais lá, eu ia deixar uns dois. Se quebrar inteiro... Tem que dar mais de boa, a minha data, senão... Caraca. É bom que quebra a cara e aprende depois. É, que quebre o braço, perna. É. Oi, o Tiaguinho, velho. De onde que ele veio? Ele veio voando lá de cima. Como pode uma coisa dessa? Vou esperar o Enzo aí. Pode ir indo. Meu Deus. Cadê o Tiaguinho? Ele tá aqui, eu tô esperando aí. Ele tá vindo. Meu Deus. Ele tá comigo. Pode ir. O Tiaguinho é um trilouco, velho. É trilouco, o Tiaguinho, mano. Isso sim. Pô, Tiaguinho. Ô, Tiaguinho. Pô, não embaça não, cara. Não embaça não, pô. Corre agora. Corre, Tiaguinho. Isso aí que tá mandando casa é tudo, velho. Devagarinho. Não, socorro. Tiaguinho, pô. Vai morrer, Tiaguinho. Ai, Tiaguinho. Nossa, na praia, velho. Cuidado aí, cuidado aí. Desce devagarinho, cara. Nossa, mano. E agora? Cuidado aí, Tiaguinho. Você cai no mar, velho. Nossa, velho. Que bagulho foda, mano. Ainda é boa pra não cair no mar, velho. Dá a tropela perder. Olha o tiozão aqui, velho. Sim, mano. O tiozão tava aí. Nossa, no meio do mato aqui. Vou tirar a mochila aqui. Tirar a minha... Tiaguinho. Cadê o Tô, pô? A barraca, as coisas. Vamos fazer o acampamento aqui, ó. Beleza, aqui mesmo? Nossa. Que é um ponto bom, né? Árvore, pá. Vou deixar a minha motinha aqui. Olha aquele iate lá, velho. É, mano, aqui, ó. Sombra da árvore. Olha o iate, velho. Aqui é de ricão. Ó, tá estranando o som lá, mostra. Tem um som zero estranando. Vamos acampar aqui, então. Já é. Vamos, vamos. Vamos acampar aqui mesmo, velho. E aí 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 Obrigado.